Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, trouxemos a nossa carteira pública, riqueza em dias e atingimos, graças a Deus, os nossos 4 milhões de reais. Nesse mês de março eu investi aproximadamente de R$ 293.229,32. Aproveitei o quê? A queda do dólar, eu aproveitei, avisei lá atrás que estava caindo, comprei, investi no exterior, comprei criptomoeda e também investi aqui no Brasil. Eu vou contar tudo para vocês, meus amores. Mas, antes de mais nada, dá o seu like, me ajuda, eu gosto muito de você e você deve gostar um pouco de mim. Dá o seu like, se inscreve, ativa o sininho e participa aqui do nosso canal. Agora vamos lá. Carol, o que será que você comprou aqui no Brasil? Na tela, meu menino de ouro, vamos falar o que a gente comprou aqui. Comprei PetroRio, ticker Prio3, quantidade de 200 ações e investi R$ 5.640. Comprei ela, a Pets, ticker Pets3, 300 ações e investi R$ 5.256. Comprei também Cirela, tá aí o ticker CYRE3, quantidade de 350 ações e investi R$ 5.043,50. Comprei Trisul, código aí na bolsa TRS3, 2.000 ações e investi R$ 8.910. Comprei também ela, Porto Seguro, ticker PSSA3, quantidade 550 ações e investi R$ 10.582. Comprei também Transmissão Paulista, ticker TRPL4, comprei 500 ações e investi R$ 12.285. Comprei também Fleury, código na bolsa FLRY3, quantidade de 300 ações e investi R$ 4.986. E comprei um único fundo imobiliário nesse último mês que é o MXRF11, ticker na bolsa MXRF11. Comprei mil cotas e investi R$ 9.000,20. E agora vou mostrar pra vocês aqui, amor, como é que ficou a minha carteira no Brasil e as ações que eu tenho, vem pra cá. Olha que bacana, eu tenho aqui todo o meu patrimônio, o total, e eu vou mostrar pra você, meu amor, como é que ficou a minha questão aí, as ações que eu tenho no Brasil e fundos imobiliários. Então eu venho aqui, renda variável por cor, abro aqui, vejo que eu tenho 65% de ações e 35% em fundos imobiliários. Então de ações, olha só, cliquei aqui, tenho R$ 9% em Porto Seguro, 7% em Sanepar, 6% em Nenge, 6% em Bolsa, na B3, 5% na Taesa, 4% Energias do Brasil. Aqui eu vejo tudo, 7% a porcentagem que eu tenho ideal aí na carteira, certinha. 7% de Transmissão Paulista, 7% de Itaúsa, tem Vale, tem Fleury, tem o Banco Bradesco aqui também, 4% e 36% estão em outras ações. Também tenho aqui, vou voltar pra você, pra te mostrar como é que eu vejo aqui fundos imobiliários. Olha lá, 35% de fundos imobiliários, tem um valor total investido, tá aqui, R$ 639.247,40. Tem o HGLG11, tá aqui a porcentagem, 18%, 14% do KNRI11, 13% de XPML11, tem aqui o HFOF, que é um fundo de fundos, eu tenho 9%. Então você vê que eu tenho as porcentagens certinhas, o nome do fundo e a posição. Tem aqui, ó, 11% do DEVA11, 4% do VRTA11, então eu consigo ver direitinho, através da cor, a renda variável, o quanto eu tenho de ações, a posição, porcentagem e o quanto eu tenho de fundos imobiliários, os famosos FIIs. E renda fixa, será que a Carol investiu? Sim, também investi num CDB, coloca aí na tela, por favor, meu menino de ouro. CDB é 119% do CDI com vencimento para 20 de 11 de 2023, e eu investi pra ter caixa ali, R$ 100 mil. Agora eu vou mostrar pra você, meu amor, através aqui do aplicativo, a rentabilidade, é algo importante pra você saber a performance da sua carteira, como é que tá a rentabilidade dos seus investimentos. Vou mostrar aqui pra vocês. Então, vamos mostrar em relação ao Ibovespa, mas a renda variável. Então eu clico aqui, logo abaixo eu vejo um gráfico, é um gráfico desde que eu comecei a investir, tá pessoal? No caso aqui, olha lá, desde que eu comecei a colocar os meus investimentos aqui, tá aqui, ó, lá em 2018. E olha só, e olha só o que eu vejo. Vejo aqui por datas, aqui a gente teve a pandemia, deu uma queda aqui na boa na carteira, mas a gente respira e vai fundo. E olha lá a rentabilidade. Tá aqui na data atual. Rentabilidade 27 do 4, 95,23%. Minha carteira contra a Ibovespa, 44,26%. Tá aqui, eu vejo tudo certinho nesse gráfico. E agora sim, vocês me perguntam muito, o que será que a Carol investiu no exterior com a queda do dólar? Coloca aí na tela, meu menino de ouro. ETFs que eu comprei no exterior, eu comprei ETF NOBL, que é um ETF de dividendos americanos. Ticker NOBL, quantidade 10 e investi R$ 4.630,26. Comprei o ETF VNQ, que é o maior ETF de REITs do mundo. Ticker VNQ, quantidade 58 e investi R$ 29.942,95. Comprei também o ETF KIKIKI, que é o ETF do índice Nasdaq 100, as maiores empresas de tecnologia. Ticker QQQ, quantidade 13,5 e investi R$ 23.548,27. E aí, eu investi em REITs, comprei esses REITs aqui, REIT AGNC. Tá aí o ticker AGNC, quantidade 100, e investi R$ 6.525,74. Mas, volta pra mim, eu também comprei ações. Queda do dólar, fui lá, aproveitei a queda e comprei. Na tela, as ações que eu comprei no exterior. PG, ticker PG, quantidade 20, valor investido R$ 14.743,24. Intuitive Surgical, ticker ISRG, quantidade 7,5 e investi R$ 10.597,18. Berkshire, ticker BRKB, quantidade 9, investi R$ 15.502,68. Comprei também Coca-Cola, ticker K.O., quantidade 40, valor investido R$ 11.000,865,11. Volta pra mim, mas Carol, eu consigo ver os investimentos? Consigo colocar meus investimentos no aplicativo dos investimentos do exterior? Consegue? Eu vou te mostrar a minha carteira do exterior, dos meus investimentos no exterior agora. Então, eu venho aqui por cores, clico aqui na laranjinha. Olha lá, eu vejo até a porcentagem que eu tenho da minha carteira no exterior, tá, gente? Tenho 25% da minha carteira eu invisto lá no exterior. E o que eu vejo aqui? Eu tenho 1, vamos por 1,04 mil lá fora. Tenho ações internacionais, vou abrir aqui pra vocês verem. Tenho 18% de Tesla, tenho 8% de Google, tenho 7% de Berkshire. 6% de Microsoft, tá tudo aqui direitinho, ó. 13% de Facebook, 8% de Coast, olha lá. 6% do Deep Morgan, então eu vejo tudo direitinho aqui. Volto aqui, vejo também o que eu tenho de REITs, que é uma espécie de fundos imobiliários lá fora. Coloco aqui 9%, vejo as minhas posições, olha lá. 37% em OU, 1% em ONL, 26% em AMT e 37% em DNC. E se eu quiser ver os ETFs, que é uma maneira que muitas pessoas começam a investir no exterior, ganham dividendos em dólar. Olha lá, eu vejo também 33% da minha carteira. Então, tenho o VNQ, tenho o Kikiki, tenho o IAU, que é o ETF de ouro. Tenho aqui o VU, que é muito conhecido também. Então, eu consigo organizar, consigo ver minha carteira perfeitamente. E você, meu amor, se sabia? Volta pra cá. Organizar a carteira, organizar os investimentos é essencial para o bom investidor. É um passo essencial. Você sabia que através do aplicativo, esse aplicativo é o Gorila, você consegue colocar os seus investimentos aqui, organizar a sua carteira, conferir, como eu falei, a rentabilidade, como é que está indo a performance da carteira e saber até quando você vai receber os dividendos. Tem aqui eventos da carteira, você consegue ver quanto você recebeu, quando você vai receber e quando você recebeu os famosos dividendos, que é uma coisa maravilhosa, né, Catochinho? E pra você que quer ter os seus investimentos em um único lugar, sincronizado, quer organizar a casa, seguinte, baixa o aplicativo, é gratuito. Baixa o aplicativo do Gorila, eu uso o Gorila, tá aqui. Baixa o aplicativo Gorila, você consegue fazer tudo isso. E acompanhar a sua tão importante carteira de investimentos. O que será que eu comprei de cripto? Eu também vou contar pra você, meu amor. Põe na tela, meu menino de ouro. Comprei Bitcoin, código BTC, quantidade 0,023. Preço do Bitcoin que eu peguei, R$ 210,989,24. Valor investido, R$ 4.852,75. Ethereum, código ETH, quantidade 03. Paguei um preço de Ethereum, R$ 14.743,95. Investi o valor de R$ 4.423,18. Comprei também Solana, código SOL, quantidade 10. Preço da Solana, R$ 459,54. E investi R$ 4.595,46. Volta pra mim, meu amor. Aqui eu tô falando da carteira pública, que nós temos riqueza em dias. Mas lembre-se, não é recomendação de compra. Estude a sua estratégia. Tome cuidado porque a minha carteira é diferente da sua. A estratégia que eu uso pode ser diferente da sua. Então, o tipo de investidor que eu sou e que você é, pode ser diferente. Então, não é recomendação de compra. A gente traz aqui pra você ficar por dentro e estudar. E, de fato, se faz sentido você investir na sua carteira pessoalmente, certo? E foi assim que eu investi esse dinheiro no mês de março e vim contar pra vocês aqui. E me conta, amor, o que você, você aí, achou das compras que eu fiz esse mês? O que que você aí achou? Você gosta dessas ações, desses ETFs exterior? Conta aqui pra mim. E lembrando, o importante é você investir. Comece a investir porque eu tô aqui pra ver você investir e voar. Começou com R$ 100, R$ 200, meu amor. O importante é começar a investir. Focar no seu futuro que vai ser bem melhor. Porque quem investe o futuro... Agradece. Por hoje é só, meus amores. Vou ao Brasil. Fiquem com Deus. Um beijão e bons investimentos.